O Botafogo espera anunciar nessa segunda-feira Luiz Castro como seu novo técnico no vídeo de hoje do canal do Nicola, bastidores do chapéu botafoguense no Corinthians. Bora aproveitar pra falar a respeito dos próximos passos do timão. Será que o Leonardo Jardim pode ser contratado? Vou falar também sobre o Atlético Mineiro, que resolveu tirar sarro do Flamengo vice-campeão da Supercopa do Brasil. Já no rubro negro, bastidores agitados. Torcida brava e dirigentes incomodados com a sequência de vice-campeonatos. Pra completar tudo sobre São Paulo e Santos, peixe mais perto da zona do rebaixamento, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ótima Semana pra Todos. Muita saúde, paz, tranquilidade, aquela coisa toda. Antes de começar o vídeo, só pedir pra deixarem like e se inscreverem no canal. Super importante pra que o canal continue crescendo, mas pra vocês também é legal, pra que vocês não percam todas as informações sobre o mercado, transferências, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de 1xbet, a casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E essa semana reserva três jogos importantes pra clubes brasileiros, quero mostrar na tela. Confrontos da pré-libertadores, milionários e fluminense. Vitória do Flu pagando R$2,93 na Colômbia. Já América Mineira e Guarani, o Coelho estreia em casa. E se vencer, paga R$1,67. Já na Recopa Sul-Americana, jogo de ida em Curitiba. Partida marcada pra quarta-feira. Vitória do Atlético Paranaense pagando R$2,98. O empate pagando R$3,32 e se der Palmeiras, R$2,62. Pra não ficar fora dessa e poder participar também de outras apostas é bem simples. Vou deixar um link no comentário fixo. Você vai acessar o site, fazer seu cadastro e usar o cupom NICOLA pra ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre as audiências da Globo durante o fim de semana. O clássico pernambucano entre esporte e Santa Cruz, que terminou empatado, registrou 38,8 pontos de audiência na capital pernambucana. Bom índice. Já a final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo teve, no Rio de Janeiro, 34,3 pontos de média. Enquanto em São Paulo, apesar da ausência de times paulistas, 25,2 pontos. Também bons índices alcançados. Bora falar sobre o internacional que vive fase horrorosa. Derrota pro São José de virada por 3x2. Primeira vitória do São José na competição. O time conseguiu, inclusive, deixar a zona do rebaixamento. O internacional com o tropeço. Tem 12 pontos conquistados. É o terceiro colocado. E na próxima rodada pega o Grêmio. Quero contar agora sobre Coelho, atacante que disputou a temporada passada pelo Red Bull Bragantino. Todo mundo imaginando que ele continuaria em Bragança Paulista, mas contei com exclusividade no domingo, que o Atlético Paranaense acabou levando a melhor. Primeira informação que eu recebi de uma pessoa envolvida nas tratativas, dá conta de que o furacão vai desembolsar cerca de 2 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Mas uma outra pessoa que também participou de algum jeito dessas tratativas, conta que o furacão vai desembolsar até quase 4 milhões de dólares, se a gente incluir também comissões, entre outros pagamentos. O Coelho chega pra receber 250 mil reais por mês de salário. Última informação do Giro de Notícias, Paulo Autuori, que recentemente pediu demissão do Atlético Paranaense, está de malas prontas pra trabalhar no Goiás. Quero falar agora sobre o Santos em situação delicada, correndo risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. Santos que venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Empate com São Bernardo e Guarani, derrotas pra Mirassol e São Paulo. O time é o 11º colocado na classificação geral com 9 pontos ganhos e aqui vem a notícia preocupante. Só dois pontos de diferença do Peixe pro primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Santo André. É bem verdade que entre o Santos e o Santo André também estão o Água Santa, a Ponte Preta e a Inter de Limeira, todos com 7 pontos. Mas o Santos vai precisar melhorar urgentemente pra mais uma vez não correr risco de rebaixamento na temporada passada. O Santos precisou brigar pra não cair no Paulistão e também no Campeonato Nacional. Santos, que ainda não conseguiu definir um novo treinador, Edu Dracena, na entrevista coletiva pós-jogo, assegurou que o Santos já mapeou três treinadores e vai começar a discutir a contratação de um deles. A partir dessa segunda-feira, Hernan Crespo, ex-São Paulo, é apontado por vários como o favorito nesse momento. Bora falar sobre o outro lado do clássico, o lado vencedor. O São Paulo enfiou 3x0. Chegou a quatro partidas sem perder, com três vitórias e um empate. E fez, na Vila Belmiro, seu melhor jogo na temporada. São Paulo até sofreu um pouco no primeiro tempo. O Santos reclamou de dois pênaltis. Mas na etapa final, especialmente quando teve a oportunidade de contra-atacar, São Paulo deitou e rolou. Fez três e poderia ter marcado mais. Com o resultado, o São Paulo se isolou na segunda colocação do seu grupo, ficando numa situação um pouco mais confortável, de olho na classificação pra próxima fase. Mas, queria chamar a atenção pra dois pontos. Primeiro, sobre o Rogério Senna, desempenho dele em clássicos, desde o retorno ao Morumbi, é bem bacana. São três confrontos contra Corinthians, Palmeiras e Santos, com três vitórias. Com outro detalhe, não tomou gol em nenhum desses três jogos. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, bastante importante, é sobre o desempenho de Diego Costa, zagueiro de 22 anos de idade. Uma das novidades do Rogério Senna pra temporada. Ele acabou barrando o Miranda, que ontem só jogou pela ausência do Arboleda. Diego Costa tem feito o campeonato muito legal. Na Vila Belmiro, foi talvez o melhor jogador do São Paulo, assim como já em outras partidas. E os números dele, de acordo com o Footstats, indicam toda essa soberania do Diego Costa. Levando em consideração apenas os números dos atletas do São Paulo, ele é o primeiro. Em desarmes, bloqueios, rebatidas, passes certos e lançamentos certos. Chegou a hora de falar sobre o Flamengo vice-campeão da Supercopa do Brasil. E o fato de ter sido vice pelo terceiro campeonato consecutivo causou enormes transtornos pra dirigentes, membros da comissão técnica e torcedores desde a derrota pro Atlético Mineiro. No tempo normal, empate em 2x2, derrota nos pênaltis 8x7. Quero contar alguns bastidores importantes. O primeiro deles já é público. Torcedores do Flamengo que fazem parte de uma torcida organizada se mobilizaram e foram até o aeroporto pra receber os jogadores com pipoca. A ideia era mostrar pros atletas a insatisfação em relação aos três vice-campeonatos consecutivos. Pra sorte do elenco, foi montado um esquema e não houve contato com torcedores. Mas antes mesmo do retorno de Cuiabá ao Rio de Janeiro, já existiu, e aí uma informação exclusiva que eu quero contar pra vocês, uma reunião entre os principais dirigentes do Flamengo. Sem a presença dos homens do futebol, Marcos Brás e Bruno Espindel. Participaram dessa reunião com o presidente Rodolfo Landim todos os dirigentes não ligados à pasta de futebol que estiveram na Arena Pantanal. Clima pesado, quente e de incômodo. A percepção é de que esse atual elenco tá muito acomodado com resultados negativos. E por conta de tudo que é investido no Flamengo, são 25 milhões de reais por mês, apenas com a folha salarial. A ideia é que esse elenco seja mais vibrante e não aceite derrotas como a desse domingo. Vale lembrar que o Flamengo na temporada passada já havia ficado com o vice-campeonato da Libertadores, derrota pro Palmeiras na decisão, e com o vice-campeonato brasileiro, o Flamengo ficou atrás do Atlético Mineiro na disputa por pontos corridos. Só pra arrematar, na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, Paulo Souza começa a projetar o rubro negro que vai precisar vencer a qualquer custo o Campeonato Carioca. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, terceira taça conquistada no intervalo muito curto de tempo, o Atlético que já havia sido campeão brasileiro da Copa do Brasil, faturou agora a Supercopa do Brasil e não poupou gozação em relação ao rival. De todos os jeitos que você pode imaginar, entre eles, com direito até tweetada, tem uma imagem de uma torcedora do Atlético espirrando um perfume acompanhada da seguinte legenda Hum, mas que cheirinho de campeão! Uma clara provocação ao Flamengo e a história de que o Flamengo tem ficado apenas no cheirinho. Mas não parou por aí, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, depois da partida, ainda na Arena Pantanal, concedeu entrevista zombando na cara dura o Flamengo sem nenhuma cerimônia. Dá uma olhada na frase e abre aspas. O Flamengo foi um simples convidado porque não havia ganhado nada, mas, todos viram aqui hoje, viemos jogar no Maracanã em Cuiabá. Nosso pleito, antes de se decidir qual a praça, era São Paulo ou Brasília, porque está mais perto para os dois clubes, mas marcaram aqui. E o Flamengo ficou sabendo primeiro, com direito até reserva de hotel. Tudo isso mostra que o Atlético foi prejudicado. Antigamente, éramos prejudicados de maneira muito pior, com José Roberto Wright, José de Assis Aragão, hoje não. Com o VAR, eles vão ter mais dificuldades de ganhar do Atlético Mineiro. Fecha aspas. Disse o presidente, afirmando, deixando bem claro, que o Flamengo só havia vencido, em diversas vezes, o Atlético Mineiro por causa da ajuda da arbitragem. Você concorda? Discorda? Use o espaço para comentários, para dizer o que você pensa a respeito da conquista do Galo, e também sobre as declarações do presidente. Bora falar agora sobre a principal novela dos últimos dias. Luiz Castro, técnico português de 60 anos, vai para o Corinthians ou para o Botafogo? Tudo se encaminha para que, ao longo da segunda, no máximo na terça-feira, o português seja anunciado como novo reforço do Botafogo. Aí você vai falar, mas Nicola, você disse que o Luiz Castro estava perto do Corinthians. Sim, os próprios dirigentes do Corinthians já falavam de forma aberta, longe dos microfones, que o Luiz Castro seria contratado. Mas, na noite de sábado, a coisa mudou, depois de um telefonema de dirigentes do Botafogo. Primeiro é legal contar que o John Textor, o dono do Botafogo, entrou em contato com o Luiz Castro, afirmando que ele é peça fundamental dentro desse projeto, com direito à autonomia total dentro do Departamento de Futebol Profissional e também da base. Para completar, o Botafogo ainda igualou a proposta do Corinthians, de R$ 1,6 milhão por mês, para ele e para toda a comissão técnica, e o Botafogo também se colocou à disposição para pagar 100% da multa rescisória no Aldo Ail. Essa multa está avaliada em mais ou menos R$ 7 milhões. O Corinthians nunca deu tanta carta branca ao Luiz Castro e havia pedido que ele e seu empresário se incumbissem da rescisão do contrato com o Aldo Ail, algo que não parece tão simples quanto os dirigentes do Corinthians possam imaginar. Diante desse cenário, existe enorme otimismo no Botafogo. Entrei em contato com o dirigente do Fogão antes de gravar esse vídeo e a pessoa afirmou que não dá para cravar ainda, mas tudo sim caminha para que nessa segunda-feira, no máximo terça-feira, o Luiz Castro possa ser anunciado de forma oficial. Também conversei com o Antônio Teixeira, que é um empresário do técnico português, ele disse o seguinte, abre aspas, Temos que aguardar mais um pouco. O Luiz tem jogo nessa segunda. Não posso adiantar mais pormenores. A partir de terça-feira, talvez, fecha aspas. Só para lembrar que o time dele, o Aldo Ail, enfrenta nessa segunda-feira o Qatar SC. A tendência é que depois da partida, enfim, o nome do Luiz Castro possa ser anunciado como reforço do Fogão. Para fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, como ficam do Ilho Monteiro Alves e companhia a partir de mais um em sucesso em relação a treinador. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, dá para cravar que o Corinthians não tem chance nenhuma? Tudo ainda cabe. Se o Corinthians melhorar a sua oferta, se o Corinthians se incumbir de fazer o pagamento da multa, eventualmente melhorar a proposta, pode ainda haver um acordo com o Luiz Castro. Mas os próprios dirigentes do Corinthians alegam que já tinham chegado ao seu valor máximo quando fizeram a primeira proposta para o treinador português. Dessa maneira, o Corinthians volta a estacar zero em busca de um novo treinador. E não está fácil encontrar um técnico no exterior como prefere o presidente do Ilho Monteiro Alves. Muitos corinthianos durante a live desse domingo aqui no canal do Nicola me perguntaram sobre a possibilidade de o Leonardo Jardim virar treinador do Timão. Vale lembrar que há uma semana ele foi demitido pelo Al-Ilau, time que disputou o último Mundial de Clubes. Dessa maneira livre, poderia ficar mais fácil. Certo? Errado. Conversei com um empresário que tem ótimo trânsito com o Leonardo Jardim e ele tratou essa possibilidade de vinda do Leonardo da seguinte maneira, abre aspas. Muito difícil. O Léo é bem mais caro do que o Castro, por exemplo. E não sei se ele viria para o Brasil. Tem muito mercado ainda na Europa. Fecha aspas. Enquanto o técnico do Al-Ilau, o Leonardo Jardim bolsava 7 milhões de euros por temporada. Esse valor equivale a 40,8 milhões de reais ou 3 milhões e 400 mil por mês. O Corinthians havia combinado de pagar para o Duiz Castro 1 milhão e 600 mil. Acho que dá para descartar também o Leonardo Jardim, assim como já foi com o Jorge Jesus, com o Voivoda, com o Rui Vitória, com o Paulo Fonseca e com o Vitor Pereira. Não sei se o Corinthians ainda tem outras cartas na manga no mercado europeu. Talvez seja necessário agora recorrer a treinadores argentinos ou já começar a pensar até na possibilidade de contratar um treinador brasileiro. Você, corintiano, quem você traria para comandar o Timão em 2022? Será que dá para ficar com o Fernando Lázaro? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta mais tarde com o vídeo e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Beleza? Abraço, tchau! E aí